Olá, galera do canal Tutorial Nerd, hoje eu vim trazer um vídeo aqui para vocês, galerinha, como vocês criar um cartão virtual aqui no Banco Next, beleza? Gostaria que vocês se inscrevessem no canal, deixasse o like e ativasse o sininho e notificações para não perder nenhum vídeo. Vou deixar passando aqui embaixo, galerinha, nas redes sociais, para vocês ir lá, deixar um direct de vídeo novo, ou então deixe nos comentários desse vídeo, beleza? Vamos lá, aqui, vocês vão descer aqui para baixo, vai clicar aqui em cartão, vai vir aqui em cartão e clicar. Para vocês ativarem o cartão virtual, galerinha, vocês têm que ter o cartão de crédito, beleza? Vocês têm que ter a função cartão de crédito liberada para vocês. Quem tem só o cartão de débito, o débito ativo, não tiver o crédito, não vai conseguir, beleza? Aqui, ó, vocês têm que notar também se o cartão físico de vocês não está bloqueado. Tem que estar assim, ó, desbloqueado, em cinza, beleza? Porque com ele bloqueado, vocês não conseguem ativar também. Aí, aqui, vocês descem aqui para baixo, e vai vir aqui em pagamentos digitais. E eu peço também a vocês que não façam assinatura, tipo na Netflix, em alguma coisa, usando cartão virtual, porque ele só dura 72 horas, se eu não me engano, beleza? E aqui, galerinha, vocês vão vir aqui em gerar cartão virtual. Aí vai aparecer aqui a numeração do seu cartão, o nome de vocês e o código CDV, beleza? Só vocês tocam aqui, ó, e aí já vai mostrar para vocês o passo a passo todinho, beleza? Esse aí é o vídeo, galerinha. Gostaria que vocês se inscrevessem no canal e deixassem o like. Valeu! Tchau, tchau, tchau.